Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Resident Evil 5. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como sempre. Já vai deixando o like aí, já vai comentando, já vai compartilhando. Propaganda do Patreon já fiz. Aliás, não fiz agora, mas já fiz bastante. Então vocês já estão sabendo aí do que se trata do Patreon. Não, não. Beleza, beleza. Eu acho que eu já estou ready aqui, né? Vamos ver aqui. Não lembro o que é essa parte da frente. Espero que não seja a lotinha do boss, né? Nope, não é. Ah não, pera, é sim. Ok, bom, lá tem uma green, uma green green ali. Ok, bom, aqui é uma lotinha de boss, né? Uma lotinha de boss bem chata, na verdade. Vamos lá, enfim, whatever. Mas o que diabos aconteceu aqui, meu amigo? Excella, o que está acontecendo? Oh, look. Albert, você disse que mudou a gente juntos. Por que? Eu acho que eles eram punts. O Wesker não sabe a damn sobre ninguém mas ele. Sim, você vai entender, Cris. Uma visão de minha nova nova, e tudo vai fazer perfeito sentido. Show yourself! Infelizmente, é muito tarde para você. Você não vai viver para ver a dor. Olho. Desculpe, Excel, mas parece que Luriboros te abençou. Mas você é um bom aluno. Eu tenho uma última tarefa para você. Albert! Olho. 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 Já estamos com um bichão feio aí, hein? Olha lá, vem um bichinho feio. Olhos. Dolores. Olhos. Lá vem um bichinho marcado com um monte de um monte né? Ah, lembre-me que eu tenho a minha mente aqui em algum lugar. Acho que eu tenho a minha mente aqui. Ah, é aqui, vai. Vai, 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 corre! Aí, eu perdi. Perdi, ué, eu perdi. Deve estar ali, você? Aqui, eu perdi. Apequei o A e o D. Deve estar aqui. Ei! E aí! Apequei o A e o D. Apequei o S. Eu perdi. Eu perdi. Vai, aqui. Apequei o S. Apequei o A e o D. Beleza Vamos ver Vamos ver Consistente, filho de puta Então agora o que? Você acha que nossas armas podem atrasar aquela coisa? Não sei, mas temos que sair daqui antes de destruir esse lugar Você vai estar guardando-nos Muito apreciado Vamos! Nós não podemos ficar aqui Fecha a boca Opa, errou Ah, pera aí Acho que não vai deixar passar ali, né? Beleza, eu gastei quatro tiros Vamos ver aqui nos armarinhos Opa Não posso deixar este cálice dourado Para trás, né? Opa, agora apertei o epic aqui, ó Opa Opa Opa, agora apertei o epic aqui, ó Opa Temos nada Temos uma munição Temos uma munição aqui de Sniper Opa, temos um Negócio vazio Temos vários nada ali Opa Meu Deus Olhe o quão grande ele se tornou É meu cara, tem uma lutinha na frente ai hein. Alon deve ter, aqui esse jogo, isso aqui é a parte que o jogo te salpica munição que você já sabe que vai dar merda né. Vai dar merda né. Vai dar merda né cabelo caputão, vai dar merda. Eu lembro que, algum desses carinhas vão levantar e vai virar aquele bichinho chato. Eu acho que acertei alguém atrás aqui pra entender. É isso que eu falei? Não quero, é falei? Vai moleque, travando a costa moleque. Olha! Olha! Ai! Você está bem? Obrigado, parceiro. Não era pra... Não era pra fazer isso. Meu deus, mas não morre. Não, peraí, 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 peraí. Acho que ele deve ter dado um restart ali né. Calma aí. Deixa eu fazer essa paradinha aqui. Persistência, filho de bicho. Não, ele me voltou lá atrás. Beleza, deixa eu chegar ali em cima de novo. Mas eu voltei aqui. Ai, o que que eu fiz? Tinha no braço do bicho, ele caiu no chão, pisinha na cabeça dele e não spawnou o bichão lá. Ah, então... Então eu evitei... A luta com aquele bichinho chatinho ali agora mesmo. Que eu tinha acabado de gastar uma munição do cão. Beleza, cara. Vocês sabem que eu não vivo muito pra isso, né? Vamos abrir de card aí, sei lá. Tem que ir pra cá, pelo jeito. Aqui era onde o nosso parceiro estava, né? Nosso amigão Albert. Será que tem algumas munições? Porque eu lembro que tinha uns negócinhos escondidos. Olha, tem a munição de metralhadora aqui, ó. Metralhadorinha. Pega a munição, moleque. É, eu não sei ainda. Ela vai pegar a munição de 12 logo. Obrigado. Eu preciso de amostra. Vamos lá! Ok. Não tem mais nada ali, né? Aquela porta ali que, se não me engano, ela não abre. Aqui na frente já, meus amigos, já é a lutinha do bicho. Tô bicho, tia. Não lembro se eu tenho que acionar alguma coisa que eu tô com esse card aí. Não lembro. Não lembro. Tchau. 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 Eles estão tirando algum tipo de projectil! Aqui! Eu encontrei um sateleite-targete-vite! Eles estão em você, Cris! Eu tenho sua volta! É isso! É isso que você quer! Só que ela não é tão difícil, mas ela também não é tão fácil, sabe? É basicamente só você ficar jogando aquele negocinho ali na pote ali. É só que eu tenho que... Será um negócio caro legal, né? Deixa eu jogar aqui pra cima. Pega o negócio, moleque! Tá indo até um tiro mesmo, hein? Não, não, não! Ele está indo até um pouco! Procure a atirar para apelar! O chão está indo até um grande tiro mesmo, hein? Meu Deus! Ele vai explorar muitas mil bolinhas agora! Ele vai explorar muitas mil bolinhas! Ele vai explorar muitas mil bolinhas! O que é? O que é isso? O que não é tão difícil? O que é isso? 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 Opa, errou de novo. Opa, apertei perto o botão, apertei erradamente perto. Vai sair o trequinho feio lá de novo? Vai, ta vendo, é bem fácil essa luta na verdade, é bem... bem tranquilo. Maravilha, ó, SS, tudo de boa. Ahn, cinquentinha, inimigos Rauder, zero. Mirinha um pouquinho ruim, mas não, teste. Beleza? Bom, aqui a gente vai fazer isso. Fazer assim, ó. E ela tá lotada, lotada de remédio aqui que eu fiz de propósito pra pegar os medicamentos aqui, né? Aí, beleza, vou deixar alguns com ela só. E aqui eu não tenho nenhuma treasure, não tenho? Já tenho algumas. E com essa graninha aqui, dá pra subir a munição dela aqui, como é? Ahn, bom, lá não tem muita munição ali, né? Um, três mil, vinte e um. Ó, o rifle já tá de boa. Aqui é a capacidade. Aqui é mil, reloading, piercing, olha só. Increase the piercing power. Cara, vou botar reload nisso aqui, porque as vezes eu quero fazer animação. E aí eu levo um pau. Então, isso é Ouroboros. Eu sinto que o mundo, se isso nunca sairá. Caramba, Wesker. Ele está realmente sério sobre destruir o todo o planeta. Caramba, Wesker. Malito, Wesker. Se não me engano, a gente está, teoricamente, na parte final, que me lembre. Teoricamente, barra, pô, interrogação. Certo. Espera. An assault bomber. When Jill said Wesker was planning to spread Ouroboros throughout the world. He's planning to use this to spread it. Wesker. There he is. C'mon, let's go. Jill. Are you alright? I'm fine. Don't worry about me. Just listen carefully. There's something I need to tell you. Wesker's superhuman strength. It comes from a virus. But the virus is unstable. In order to maintain a balance, he must inject himself regularly with a serum. So if we cut the supply of serum, he loses his strength. Affirmative. But he just took a dose, so it's gonna be a while before he needs another one. Damn. Listen. Exxella said that the amount administered has to be precise. So if he injects too much, it should act like a poison. I think she used a serum labeled PG67AW. PG67AW? I'm gonna try to find a way to escape. You need to find that serum. Exxella always kept it with her. I mean, that's how she came. Jill. Come in. Jill! Shit. Chris. This is it. Let's give it a shot. Obama equipped with missiles? He can't fly around in that without getting shot down. Oh God. Exactly. The plane can't get shot down. If it does, we'll initiate a biohazard. It's just like you said. He's planning to spread the virus worldwide. It works that way. Things are worse than I thought. We have to stop him here and now. Uh-huh. A gente sabe que tem que parar o Esker. É aquele viruzinho lá, né? Ah, a verdade. Esse não é o final. Mas é quase o final. Se você ficou tonto com essa câmera, dá um salve aí. Ah, deixa eu ver... Ah, deixa eu ver aqui. Que bom, Fiat? E você que é essa alavanquinha do lado? Toma! Ahn, eu acho que tem alguma coisa aqui nessa água que me lembra. Não lembra? Opa, que sorte, hein? Eu quero na hora certa, filha. Opa, já foi pro quadradinho certo, hein? Beleza. Tem ideia de que tem mais placeholders. Ahn, placeholders. Você vai projeitar! Você, brother! Oh, meu. Ahn, aqui não tem placeholders. Maravilha. Ahn, tá, a alavanquinha que eu tenho que apertar aqui. Na verdade, é a alavanquinha que vai abrir o portão. Não lembra que tinha um tempo alguma coisa ali. Ahn. 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 Ah, mas a gente tem que sair da porta, né, não é o jogo? Você está bem? Vá para a luta! Eu te abrigo! Mas, só é uma bicudinha. Mas, só é essa bicuda. Já foi tudo com os remédios, né? É, só está um hoje. Não consegui agastar ele, né? Um maluquinho ali, ó. Volvendo para lá e para cá. . 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 Vai botar o capetão? Toma! Não aceitou ninguém! Vai! Só vai fazer toda a minha horrível! Vem, vem! Vem, vem de mazucada! O que é isso aqui? Flash! Flash! Ó o cara lá no bazuco! Tô boa na orelha! Vem, vem de mazucada! Vem! Pega o treco! Aí! Cai! Pode cair! Toma! 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 Oh! Tem um treco até aqui! Problema em potencial? Ponto de derrogação? Dá pra ele dar um minuto a minha pra mim aí? Eu agradeceria! Ah, sim! Aqui vai vir um Reaper! Que isso, Shabbat! Tá boa na orelha! Tira aí, hein! Ela sempre adora carregar essa arma dela, né? Ih! Tira aí! Ela daqui! É desligada, hein! Ela perdeu o balanço ali até! Acabou sua munição na hora errada! Opa! Pelo mal, que meter bala no outro, aí não vai ser bem você! Tira aí! 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 O que é que eu vou fazer? No momento achei que aquele maluco sem cabeça tinha tido. Opa! Olha o no pula! Fizãozinho, fome! Podia dropar essa casinha aí, né? Opa! Peguei no ar só! Straight, fome! Fizãozinho! Falei! 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 O que é isso? O que você está fazendo? 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 Eu vou dar uma bonita, eu agradeço! Obrigado! Você não precisa fazer isso! Ainda bem que ele corta a animação, né? O que você está fazendo? Ai! Morreu! Morreu! Bom, quando você morre, não! O que você põe aqui de novo? Ele põe aqui do lado dele para destruir! Os Reapers! Os Reapers! Tony! Tony junto! Ele está fazendo muita animação de morte! Nossa! Morreu! Bom, então, eu mostrei isso aqui, né? Basicamente! Então, a gente tem que fazer alguma coisa para lidar ali com... Os amigões ali, né? Aqui não dá para baixar... Aqui não dá para pegar cover... Aqui dá para fazer a Game-to-all ali... Que é onde eu não quero, né? Entendeu? Bom, aqui... Tem que ter bala, né? Bom, na verdade eu posso ficar aqui até, ó... Eu acho, porque... O mesmo ouvindo tudo para eles da frente... Também até penso que eu ia mais cedo... Dê-me um bom apoio! Obrigado! Vamos lá! Espera ao Tion... Chegar ainda... Tão... 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 Nossa, mas o foco caiu. Bebeu uma armada agora. Deixa a vinheta. Estou muito bem, muito ok. Ah, verdade, tem um negócio aqui, né? F1, bloqueio. Aliás, não é aqui que eu estou querendo esse definitivamente, né? Ai, meu Deus. Peguei. Roger. Agora você vai. Você está bem? Não sei se eu faço isso. Olha ali, olha aqui, mano. Lembrei agora que tinha uma letalhadora aqui. Que filha. É, essa aqui é forte, hein? Eu também acho que já aquele ali, hoje mesmo eu já detonei ele na bala. Vou separar aqui o negócio. Bom, eu achei que tinha uma letalhadora aqui. Obrigado, Padme. Eu preciso de armadilha. Eu preciso de armadilha. Obrigado. Eu preciso de armadilha. Aí, bonitinha. Fechou. Recarregado. E pronto. Vou pegar o card aqui, né? Pega aí a muniçãozinha pra você. Vou pegar pra mim. Pega isso. Muito apreciado. Muito obrigado. Minha filha. Vamos usar o card aqui. Pega o card. Algo não se sente certo. Eu não posso explicar. Sim, eu entendo. Não deixe seu guarda por um segundo. Não deixe seu guarda por um segundo. Não deixe seu guarda por um segundo. Tira o óculos. Que chato. Que chato. Que chato. Por que você está fazendo isso? O que você está fazendo com o Ouroboros? Cada dia, os humanos chegam um passo mais perto da sua destruição. Eu não estou destruindo o mundo, eu estou salvando. Eu não estou destruindo o mundo. Essa pode ser a nossa única chance. Faça isso. As coisas estão realmente interessantes agora, não é, Chris? Você realmente acha que você pode me derrotar? De qualquer forma, eu não vou parar até que eu estou morto. Bem, então. Eu só vou te matar rapidamente. Eu vou te ver morto! E eu uso uma pistola que você chama Samurai Edge. E aqui o melhor coisa que você pode fazer é apagar as luzes. Se nós levamos a vantagem do fogo, nós poderíamos atingirá-lo. Não há problema em esconderar. Não há problema em esconderar. Não aconteceu com você que este planeta está despopulado? Só um monte de humanos realmente importam. Todos outros. Só um pouco, chão. Então agora, eu tenho que separar os ossos da Ouroboros. E com o Uroboros, eu finalmente posso acolher isso. Eu não lembro. Exatamente. Você não pode esconder para sempre! Apenas aqueles com DNA superior serão escolhidos por Uroboros. Apenas aqueles fitos para sobreviver serão permitidos portar seus jeans. Ah, aí você está! Apenas acertem o seu destino! É tudo que você tem? Deixe-me explicar algo para você, Chris. Eu não penso de mim como uma chave. Ah, ótimo! Eu me sinto mais louco de falar. Não! Eu sou um deus! E até os reis estão acolhendo a deus! Um deus? Eu acho que ele vai viver! Nós temos que parar de acolher! Não há ponto em esconder! Não há ponto em esconder! Você não pode esconder para sempre! Eu vou te dar agora! Dê-lhe um golpe! Ah, sim! Tem que fazer isso! Lembro que uma hora ele vai ficar muito fraco e aí você vai conseguir iniciar o treco nele! Pode crer! Pode crer! Ah, aí você está! Eu vou pegar o roquetel launcher! Isso! Pega lá o roquetel launcher! Aqui ó! Você está simplesmente postponando o inevitável! Você está simplesmente postponando o inevitável! Chris! Eu preciso de uma guerra! Vamos lá! Eu vou pegar o roquetel launcher! Chris! Eu preciso de uma guerra! Ok! Ok! Eu vou pegar aqui! Eu vou pegar aqui! Eu vou pegar aqui! Faça agora! Dá-lhe uma golpe! Ela é ta puta! Acho que ele meio que deu um overcharge ali. Cheva! Come on! Come on! Come on! Vai, moleque! Oh, beleza. Correu, correu, hein? Correu. Parece que talvez tenha estímulo você, Cris. Equipe, Whisker. Não tem ninguém que te ajuda! Não preciso do outro lado. Tenho Ouroboros. Em menos de cinco minutos, Vamos alcançar a altitude optimal para o deploiamento do aeroporto. Boroboras serão lançados para a atmosfera, garantindo a saturação global completa. Os esforços do aeroporto só mantem os imensos. A toda a mundo vai ser infectado. A nova genesis está em casa, e eu vou ser o criador. Não, 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 não. Você é apenas um dos restos de Umbrella. Você sabe o que temos que fazer. Ok, vamos para o overreco. Coberta-me. Você pagou por isso! Espere! Não volto nada! Não volto nada! Não! Não volto nada! Não volto nada! Ah! Opa, apertei! É uma maravilha que vai papar em cima do vulcão agora! Estou pegando os dois de vocês, vinte! Como eles! Aí o bicho fica putão, ó! Pistolaço! Essa aqui, se não me engano, é a Ultimate, né? Só que a gente não vai fazer a Ultimate nesse vídeo, beleza? Eu já vou fazer o seguinte, inclusive! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal caso não for inscrito, beleza, galera? É isso aí! Falou, valeu! Até o próximo vídeo, então! E tchau, galera! Fuiê! Tchau, tchau! Tchau, tchau!